O pessoal pergunta bastante sobre o macacão. Esse macacão aqui eu comprei no Paquistão, tá? Então, já faz... chegou quase em dezembro, já está fazendo já sete meses que eu estou com o macacão, tá? Tá com um pouquinho de mosquito só. O macacão não soltou uma linha. O macacão ele tá duro ainda porque eu ando bem pouco de moto com ele. E agora que eu tô conseguindo deixar ele um pouco mais maleável, né? Um couro ele vai ter que... parece que ele vai se moldando ao seu corpo, né? Pessoal, o pessoal pergunta bastante a respeito dos tamanhos, né? O tamanho do seu macacão, meu, vai depender muito da genética sua. Por quê? Se você tiver uma genética boa, com certeza o macacão vai cair muito bem. O meu caiu super bem, cara. Ele tá super ajustado, cara. Tá certinho, ó. Os braços, os seis tiques, ele tá no comprimento certo. As pernas. É... aqui a parte do culote, ó. Você pode ver que ela... não sei se dá pra ver aí. Tá mais fácil. Aqui, ó. A parte aqui do culote, ó. Você vê que ele tá bem, bem certinho, bem esmaga a bola mesmo. Mas é isso. Esse macacão, ele não pode tá largo, frouxo. Porque você imagina você cair a 200 por hora e esse macacão, ele ficar vibrando assim na sua pele. Você vai se machucar da mesma forma. Agora, quando ele tá colado na perna, na pele, você vai escorregar na pista e não vai te machucar, entendeu? Tem as proteções. Aqui é uma proteção de... De plástico com... Sei lá, com algum metal, cara. É muito duro. Então, assim, ele é bem protegido, né? Bem protegido. A joelheira é super protegida também. Ele fica um... Um baita de um caroção aqui, cara. Que dá uma proteção geral pro seu joelho. As costas. Tem o protetor cervical, né? Tem o protetor cervical que ajuda aí a você não machucar a sua coluna. E... Esse macacão, por que eu preferi o macacão de uma peça só? Eu já tive já o macacão de uma peça. Ele é ruim nessas horas que você para, você quer... Já começa a suar. Você quer tirar ele. Então, é... É só nessa parte que é ruim. Agora, eu evito coisa com zíper. Porque eu não sei, mano. Parece que eu tenho azar. Se eu botar uma coisa com zíper aqui, eu acho que... Eu tenho a impressão que vai chegar uma hora, vai estragar o zíper. É... Não sei. Acho que é a impressão minha, né? Porque é difícil acontecer essas coisas com os macacão, né? Que ele é de muito boa qualidade. Mas eu prefiro o macacão inteiriço. Eu acho que ele é mais gostoso na pista. Ele... Ele dá menos trabalho na pista, né? Tá. Tudo bem. Ah, agora eu vou parar para tomar um... Um... Alguma coisa. Então, o que eu faço? Eu solto ele aqui, tá? Aí eu venho aqui, ó. Eu tenho que ir ajeitando as costas aqui. Aí eu seguro ele aqui, ó. Seguro ele aqui. E vou, né? Vou puxando ele para trás. Tem que tirar pelo menos um ombro. Ó. Tá saindo quase um ombro. Aí o outro já vai saindo automático. Vou puxando. Né? Tô puxando. Não é fácil. Parece que é uma briga esse negócio aqui. Então vai. Até você conseguir. Pronto. Beleza. Saiu. Saiu, já era. Joga ele lá atrás. Sobe um pouquinho o zíper aqui. Alguns macacões ele... Você consegue prender ele aqui, né? Isso aqui eu vou ver se eu consigo colocar um grampo aqui. Para deixar ele aqui, ó. Fica tranquilo. Meu, é confortável também aqui nessa situação. Você só não pode deixar ele muito solto. Porque se não você entra numa loja, vai derrubando tudo assim, ó. Aparecendo um bonecão de olhinho assim. Com quatro braços. Então, o legal... Tem pessoa que joga aqui, né? Aqui dentro. Mas aí vai de você. Enfim. O macacão do Paquistão é um macacão de excelente qualidade. Eu fiz o primeiro vídeo. O que que aconteceu no primeiro vídeo? Teve um cara que comentou e ele mora lá no Paquistão. Aí eu falei, caramba, né? E ele escreveu tudo no idioma de lá. Esqueci o idioma, o dialeto de lá. Ah, eu tenho um dialeto agora, eu esqueci. Aí ele escreveu naquele dialeto, eu peguei e traduzi. Aí ele tava falando a respeito que os melhores couros, eles vêm lá do Paquistão. Lá é cerca de 70% a 80% da exportação mundial. Pra... Imagina, 80% dos couros saem do Paquistão. Então, assim, você imagina que essas lojas de marca que tem no Brasil, que tem em diversos lugares do mundo, eles compram esse couro lá, né? Esse macacão aqui, ele é original? Não, ele não é original. Um macacão desse aqui é original, ele custa 300 mil. Esse aqui eu paguei 40 mil. 300 mil ienes. Eu paguei 40 mil ienes. Qual é a diferença dele pro original? Nenhuma. Nenhuma. Vou falar pra vocês, se botar um original aqui, eu duvido o cara falar pra mim que tem alguma coisa diferente, né? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Eu acho que ele... Como eu já tive o macacão original, eu acho que ele não deixa a desejar em nada, né? Tomando esse monstro aqui de... Sei lá do que tem, sim. Pêssego. Não é gostoso. Então, é o seguinte, galera. Se você tem dúvida a respeito de macacão, esse macacão meu aqui, vamos lá na numeração. Ele é número 52. Eu tenho 1 metro e 79. 1 metro e 79, 1 metro e 80. Eu tenho 88 quilos, né? Mas eu sou magro, né? Sou magro e sou forte. Número 52, nessa medida, pode pegar sem medo. Agora, se você tiver 70 quilos e um pouco mais baixo, aí precisa ver se já não é o número 50, né? Se você tiver acima da casa aí dos 80 quilos, 90 quilos e tiver um 1,92 de altura, aí eu aconselho talvez os 54, talvez até os 56. Mas não se preocupa com isso. Você pega as suas medidas, olha no site quando você for comprar, mede certinho. A medida que estiver passando lá, você vai ver qual é a medida correta do seu macacão, né? Você vai passar lá o quanto você tem de altura, o quanto você tem de tal, babá de cintura e lá vai ter, né? Tal medida, número tal. Tal medida, número tal. Não é complicado. Mas, mas, eu vou falar pra você. Eu tô super feliz com o macacão. 7 meses de uso. Tô super feliz, super empolgado. Já quero comprar outro. A pena que não sobra linha pra mim comprar outro. Senão, eu iria comprar. Com certeza, com certeza, né? E também essa época aqui, a gente não usa muito porque é muito calor, né? É muito calor. É demais o calor no Japão. Mas, no frio, cara, isso daqui quebra um galho. Meu amigo, quebra um galho que é uma beleza. Beleza? Então, eu falei pra vocês do macacão. Depois, na hora que eu chegar em casa, eu faço um vídeo mostrando eu vestindo ele. Passando maiores detalhes, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vou dar continuidade aqui no vídeo. Eu tô aqui em casa, tirei ele. Tô morrendo de calor. Então, vamos lá. Esse macacão aqui, como eu disse, foi comprado no Paquistão. Vou mostrar pra você os detalhes dele, tá? Já são sete meses de uso. Ainda eu não hidratei ele. Não passei nada nele ainda. Eu ainda não achei um hidratante de couro. Mas olha pra você ver o acabamento, ó. A costura, tá vendo? A forração interna, olha aqui. Não tem nada no couro, não. Ele tem a forração, tudo certinho. Tá? Aqui, ó. Tem um couro pra dar uma elasticidade aqui. A parte aqui do zíper, super boa. Aqui é a parte interna dele. Tem uma forração legal, tá? Você vê as costuras, ó. Não tem nada descosturado. A linha aqui é a pontinha de linha, só. Mas seis meses, cara. Não tem nada o macacão, ó. Macacão super bala. Essa proteção super legal, tá? Vamos ver aqui a parte do joelho. Aqui. Aqui você troca, tá? Você coloca o que você quiser. Essa aqui veio gratuita. Geralmente os macacão não vêm com essa proteção, né? Esse aqui vem de cortesia. Proteção joelheira. Aqui. Eu não tenho o que falar do macacão, cara. O macacão é excelente, excelente, excelente. Não tem... Vamos virar ele aqui agora? Você vê aqui a parte de trás. Opa! Aí. Vamos lá. Aqui é a parte do cupim, né? Essa parte aqui eu acho linda nesse macacão, cara. Dá uma olhada. O cupim aqui é bem... Bem legal. Olha aí. Não tem detalhes, cara. Assim. Falar, ah, esse aqui tá com defeito. Não tem, cara. É perfeito, perfeito. Olha as costuras. Olha as costuras. Tá vendo? Tem até uma proteção aqui pro coranchinho, ó. Coranchinho de frango. Aqui ele tem uma abertura. Você que tem a panturrilha muito grossa. Aí, ó. Tem uma abertura aqui pra dar uma aliviada. Caso necessite. Tá? Então, é um macacão sem detalhes, cara. Macacão top. Esse eu paguei... Acho que 400 e... Deu 400 e poucos dólares. Lá no Paquistão. Comprei pelo Alibaba, né? O fornecedor eu vou deixar aí na descrição pra vocês. Não tô fazendo propaganda pra ele, né? Fiz a compra com ele. E... Deu super certo, então... É... Aí vai de você, né? E é isso, cara. Esse é o macacão da Alpine Star. É o G3. E eu... Adoro esse macacão, cara. Muito bom. Mesmo. Beleza? Só um detalhe pra vocês aí. Chama!